Ladrões encontraram o carro e decidiram levá-lo. Só que eles pensaram o seguinte, pra dona não ouvir que a gente tá levando o carro, não vamos ligar o motor. É! Deixaram pra ligar só no outro quarteirão. Pegaram o carro e fugiram com ele, empurrando! Pensa comigo, não dá pra negar que eles foram espertinhos, né? Porque eles pensaram assim, ah, se a gente ligar, de noite, ah, o motor, né, a vizinhança vai acordar. Imagina! Vamos entender essa história direitinho agora? Meio dia e 31, enche a tela. A intuição dessa mulher é infalível. Bem que ela tentou avisar o marido que algo iria dar errado, mas não adiantou. Falei assim, amor, vamos recolher esse carro, né, parece que é carro abandonado, né? Daí ele falou assim pra mim, ah, amor, deixa aí, ninguém vai roubar. Câmeras de segurança registraram o momento da ação. Já era madrugada de segunda-feira, quando um carro suspeito aparece. O motorista estaciona e apaga as luzes. Dois homens se aproximam do automóvel que vai ser furtado. Eles conseguem abrir e empurram o gol vermelho. Por esta outra gravação de melhor qualidade, dá pra ver a ação criminosa. Um deles empurra enquanto o outro está ao volante. O motorista desce com o automóvel ainda em movimento e ajuda o comparsa. Na sequência, eles retornam até onde está o Celta. Dão a partida e começam a bater atrás do veículo furtado, a fim de retirá-lo dali rapidamente. Esta é a Rua Limeira, que fica no bairro Sidon, em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. O automóvel de Maria Isabel estava estacionado exatamente neste ponto, bem em frente à casa dela, onde começaram a empurrar o gol por algumas quadras. Logo ali na frente, eles não conseguiram mais. Então, voltaram, pegaram o Celta, encostaram no automóvel e continuaram empurrando o veículo, com o Celta batendo atrás, até que ele desaparece das câmeras de segurança. O carro seria este gol vermelho, que foi comprado por Maria Isabel há 20 dias. Mal deu tempo de usar a nova aquisição. A família foi à polícia e fez o boletim de ocorrência. Mas os prejuízos não pararam por aí. Ela ainda conta que o ladrão teve a ousadia de telefonar para pedir dinheiro. E não é que ela caiu no golpe. Eu fiz o que ele estava pedindo, fiz os depósitos que ele me pediu, e mesmo assim ele não me devolveu, era só um trote mesmo. E isso que ele me passou, a placa do carro, passou o chassi do carro, passou tudo do carro. Um crime semelhante a esse foi registrado em Colombo, na região de Curitiba. Note que dessa vez, os ladrões usam uma caminhonete para empurrar um gol. Com o veículo utilitário, eles batem na traseira do automóvel e empurram até o carro sumir das imagens. O gol foi recuperado no dia seguinte pelo dono. Já Maria Isabel não tem esperanças de reaver o automóvel vermelho. Era o meu material de trabalho, na verdade. Nossa, me revoltou. Eu entrei em desespero. A vontade, assim, da gente ser humano é pegar a pessoa pela garganta, né? Falar, me devolve meu carro. A Maria Isabel está desesperada e ela está certa, né? Demorou um, dois dias aí. Esse povo desmancha o carro com uma rapidez tremenda. Mas, gente, já parou para pensar? Não vou ligar o motor porque não vai fazer barulho, ninguém vai sair na rua agora que ela está deserta. E aí, para você fugir da ação da bandida...